Ô menina que som é esse Portão Gitson, o mural dos baridões Sucesso, prega das novinhas, corrente da rocha, terra De ti do posto Ô menina que som é esse Que quando toca tu mexe o bumbum Ô menina que som é esse Que quando toca tu mexe o bumbum Bumbumbum, tu mexe o bumbum Faz o quadradinho mexendo É bola descendo, jogando Trava que trava jogando Pé se gostoso jogando Faz o quadradinho mexendo De ti do posto Ô menina que som é esse Que quando toca tu mexe o bumbum Quando toca tu mexe o bumbum Bumbumbum, tu mexe o bumbum Bumbumbum, tu mexe o bumbum Bumbumbum, tu mexe o bumbum Faz o quadradinho mexendo É bola descendo, jogando Trava que trava jogando Pé se gostoso jogando Faz o quadradinho mexendo Sucesso, prega da chuvinha Sua rítica rochadeira Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Obrigado.